Tu já só pensas em desistir Tivemos tão alto, só temos vindo a cair Sei que falo, não me calo e digo Tudo aquilo que não queres ouvir Fácil fazer-te chorar, difícil te fazer sorrir Tudo virado ao contrário e eu já não sei por onde ir E em todas as letras do abecedário Tu és aquela que eu escolhi Quero chegar ao infantário e ter o meu puto com sorriso A me chamar de papi, não quero que cresça sem pai Pois foi como eu cresci, sei que vais ser uma boa mãe Vamos criar uma family E sempre que te sentis triste, olha para cima, vê quem está ali Uma estrela que brilha mais que qualquer outra A nossa semente, nosso Isaac Já passamos tanto, tu deixa para lá Até podes ir, mas não vais voltar Não que não queiras, eu é que não vou cá estar Eu sou assim, mas não me julgo de essa maneira Eu erro, mas dou tudo por ti Ficamos por aqui, oh, vivemos a vida inteira Bubar e crer, fica com mim Eu quero ter difícil, oh, isto é brincadeira Bubar e crer, fica com mim Eu sou assim, mas não me julgo de essa maneira Eu erro, mas dou tudo por ti Foram tantas as noites perdidas contigo E eu, já nada sabia Eu dava-te o mundo, eu dava-te tudo em troca Eu nada pedia A esperança é que tudo dê certo Siga o caminho que devo seguir Às vezes sou fraco e o teu abraço Dá-me as forças para eu nunca ir Adoro o teu jeito, meio sem jeito Não sou perfeito, isso eu não sou Cabeça no peito, tu tens o direito De perguntares quem é que eu sou Eu sei que sou infiel E até me chamas de satanás Mas eu sei que tens talento Quando tu passas provocas por trás Tu querias ter uma vida E eu só quero ter o teu corpo Eu amo-te à minha maneira Mas tu dizes que isso é tão pouco Dizes que eu não sou para ti E que esta história não é verdadeira Falas que eu não olho para ti Da mesma forma daquela maneira Eu tenho paciência, seu tempo não tem Eu quero uma louca, não quero uma mãe Limita a 60, eu dou-te a 100 Sem como ninguém Tudo vai e vem Limita a 60, eu dou-te a 100 Sou assim, mas não me julgues dessa maneira Eu erro, mas dou tudo por ti Ficamos por aqui, oh Vivemos a vida inteira Bubar e crê, fica com mim Eu quero ter difícil Isto é brincadeira Bubar e crê, fica com mim Eu sou assim, mas não me julgues dessa maneira Eu erro, mas dou tudo por ti É, 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 é Eu faço mal E eu não quero mal de ninguém É sério, mesmo Mas hoje faz a minha vida para somar Ou então mais valores mais Eu sou assim, mas Tente o telefone, eu preciso falar contigo Tente o telefone, sério, desculpa Eu sei que é tarde, mas pode ter comigo Cheguei ao meu limite, eu não sei mais como venho falar Eu preciso atuar junto Tente o telefone, é sério, desculpa Eu sei que é tarde, mas pode ter comigo Eu cheguei ao meu limite, eu não sei mais como venho falar Obrigado.